Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos estudar, fazer o comentário da leitura bíblica em classe da lição 6 da classe dos adultos das revistas da CPAD. Nesta oportunidade nós vamos estar estudando a justiça de Deus, lição de número 6. A leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel, capítulo 14, do versículo 12 até o versículo 21, que diz assim, Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, e quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento de pão, enviarei contra ela a fome e arrancarei dela animais, homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, Diz o Senhor Jeová, Se eu fizer passar pela terra nocivas animárias, E elas a assolarem, Que fique assolada, E ninguém possa passar por ela por causa das feras, Ainda que estes três homens estivessem no meio dela, Vivo eu, diz o Senhor Jeová, Que nem a filhos nem a filhas livrariam, Só eles ficariam livres, E a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra, E disser, Espada, Passa pela terra, E eu arrancar dela homens e animais, Ainda que aqueles três homens estivessem nela, Vivo eu, diz o Senhor Jeová, Que nem filhos nem filhas livrariam, Mas eles só ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre a tal terra, E derramar o meu furor sobre ela com sangue, Para arrancar dela homens e animais, Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, Vivo eu, diz o Senhor Jeová, Que nem filho nem filhas se livrariam, Mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová, Quanto mais se eu enviar os meus quatro maus juízos, A espada e a fome, E as nocivas animárias, E a peste contra Jerusalém, Para arrancar dela homens e animais, Então essa é a leitura bíblica. Em classe, nós vamos comentar, Aqui, Por partes, devagar, Com bastante atenção, Para nós aprendermos Um pouco desta palavra, E que esta pré-aula possa te ajudar Na sua administração, E você que é aluno, Também possa esclarecer A lição para você, Porque a leitura bíblica em classe, Ela é a base da lição. Se você não entender a leitura bíblica em classe, Você não entenderá a lição. Então vamos aí para o versículo 12, Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo, Então aqui nós já notamos novamente Uma expressão muito frequente No livro do profeta Ezequiel, Veio a mim a palavra do Senhor. Nós já aprendemos que isto significa Que a palavra era audível, Vinha de Deus para o profeta. Não era, Quando você encontra estas expressões, Não é Deus falando através de visões, Mas falando pela palavra dele, Falando com o profeta Ezequiel. E você vai encontrar ao longo Do livro de Ezequiel, No mínimo 36 expressões, 36 vezes que esta expressão Ou alguma outra similar Aparece no livro de Ezequiel. Isso mostra que Deus falava diretamente Com o seu mensageiro, Falava com o seu profeta diretamente. O versículo 13, O versículo 13, Diz o seguinte, Filho do homem, Quando uma terra pecar contra mim, Gravemente se rebelando, Então estenderei a mão contra ela, E tornarei instável o sustento de pão, E enviarei contra ela a fome, E arrancarei dela homens e animais. Então aqui, Deus, através do profeta Ezequiel, Ele não especifica a terra. Depois, lá no versículo 21, Você vai ver que ele especifica A terra que é o objetivo do julgamento Chamada Jerusalém. Mas aqui não, Aqui ele fala Quando eu falar, Quando uma terra pecar, Melhor dizendo, Quando uma terra pecar contra mim. Então pode ver que ele usa, Aqui na tradução, São um pronome indefinido, Uma, né? Então, Quando uma terra, Isso quer dizer, E Deus fala de forma geral, Sobre castigos que ele pode enviar Sobre qualquer povo. Por quê? Porque Deus está no controle De todas as coisas. Uma coisa interessante É que Muitas pessoas hoje, Nós vivemos Na época da graça, E muitas pessoas Se esquecem De que Deus, Ele não muda. A essência de Deus não muda. Às vezes, O jeito de trabalhar Pode mudar um pouco, sim. Porém, Os princípios de Deus não mudam. O que era pecado Na época de Ezequiel Continua sendo pecado hoje E continuará Até houver, Até que o homem, Até que a terra seja destruída E Deus crie Um novo céu E uma nova terra. Então isso aqui, Na verdade, É uma alerta, Porque Deus pode hoje Castigar uma nação, Talvez não Da forma como Fez Ezequiel. Porém, Pode acontecer De Deus Usar outros meios. Aqui nós vamos ver Quatro meios. A espada, A fome, Os animais selvagens E a peste. Porém, Deus, Ele pode agir Da maneira que Ele quiser Usando outros, Também, Outras ferramentas Para punir Uma nação Que se afasta Dele. Versículo 14 Diz assim, Ainda que estivessem No meio dela Estes três homens, Noé, Daniel e Jó, Eles, Pela sua justiça, Livrariam apenas A sua alma, Diz o Senhor Jeová. Então aqui, Eles, O que Deus está dizendo? Ele está dizendo Que a responsabilidade Ela é Pessoal. Então, Quando Ele enviar A uma terra Os seus Instrumentos De juízo, Nem que estivessem Lá três, Que Ele cita Três grandes homens, Noé, O patriarca Noé, O patriarca Jó, E Daniel, O seu contemporâneo. Você vai ver Na sua revista Que Alguns comentaristas Eles Não entendem Esse Daniel Como o Daniel Da Babilônia. Mas na verdade É o que tudo indica Apesar de Ele ser Mais novo, Ser contemporâneo E não era a regra Quando um escritor Ia usar exemplos Geralmente Eles pegavam Exemplos mais De pessoas mais Que já haviam Até morrido, No caso Noé e Jó Pessoas influentes. Isso não quer dizer Que Ele não poderia Usar o exemplo De Daniel Porque Daniel Era um homem sincero Reto Diante de Deus. Ainda jovem, Mas já com um temor Enorme Para com O seu Deus. Então aqui Nem que Noé Estivesse lá Nem que Daniel Estivesse lá E nem que Jó Estivesse lá Mesmo que orando E buscando Nós vamos ver Um pouco mais Para frente isso Eles não Eles escapariam Somente eles Pela justiça Deles Pela fidelidade Deles Os demais Sofreriam O castigo Divino O versículo 15 Diz assim Se eu fizer Passar pela terra Nocivas Animárias Ou seja Animais Selvagens E elas A assolarem Que fique Assolada E ninguém E ninguém Possa passar Por ela Por causa Das feras Então aqui Nós vemos Um dos meios Pelos quais Deus Usa Para castigar O seu povo Ou aqueles Aqueles que Aqueles que provocam A sua ira É os animais Selvagens Lembra daquela História Daqueles jovenzinhos Que zombavam Do profeta Eliseu A Bíblia diz Que Eliseu Os amaldiçoa E saem Ursas E eles provocam Alguns ferimentos Naqueles Jovens Então Deus pode Usar sim Os animais Selvagens Para Efetuar O seu castigo E naquela época Era muito comum Por isso que eu digo Que às vezes Deus Ele usa Hoje talvez Outros instrumentos Porque um exemplo Se ele quiser Empreender Algum julgamento Sobre A cidade de São Paulo O centro de São Paulo Não tem animal Animal selvagem No centro de São Paulo Então ele não vai poder Usar esta ferramenta Aqui Dizer que Deus Pode fazer aparecer Animais Isso aí é Algo fantasioso Deus não precisa Nem disso Para Efetuar O seu Juízo Versículo 16 Versículo 16 Diz assim Ainda que esses Três homens Estivessem no meio Dela Vivo eu Diz o Senhor Jeová Que nem a filhos Nem a filhas Livrariam Só eles Ficariam livres E a terra Seria assolada Uma coisa interessante Aqui É ainda Ressaltando A Responsabilidade Individual Aí lá em Ezequiel Capítulo 18 Capítulo 18 De Ezequiel Versículo 20 Capítulo 18 Deixa eu ver aqui Versículo 20 A alma que pecar Essa morrerá O filho Não levará A maldade Do pai Nem o pai Levará A maldade Do filho A justiça Do justo Ficará Sobre ele E a impiedade Do ímpio Cairá Sobre ele Então aqui Nós vemos A verdade De que Os pais Não 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 pagam Pelo Pelo pecado Dos filhos E nem os filhos Pelo pecado Dos pais Na questão De juízo Precisamos frisar Isso Às vezes O pai Ele Como diz aqui No interior É meio Descabeceado E o filho Acaba sofrendo As consequências Das más escolhas Do pai Mas na questão De juízo Na questão De juízo O filho Não leva A culpa Do pai E nem o pai A culpa Do filho Por quê? Porque a Responsabilidade É pessoal Cada um Precisa Tomar conta Da sua vida espiritual É o que diz Paulo aos romanos Cada um Dará conta De si mesmo A Deus Versículo 17 Versículo 17 Diz aí Ou se eu trouxer A espada Sobre tal terra E disser Espada Passa pela terra E eu arrancarei Dela Homens E animais Então aqui nós Vemos um outro Instrumento Do juízo De Deus Que é a espada No caso aqui Representando a guerra E nós temos Um exemplo No próprio Contexto De Ezequiel Ele está dizendo Isso Na época De Ezequiel O exército Da Babilônia Então Deus Estava usando O exército Da Babilônia Para infligir Um Castigo Sobre A nação De Judá Versículo 18 Ainda Ou se eu Enviar a peste Sobre a tal terra E derramar o meu furor Sobre ela Com sangue Para arrancar dela Homens e animais Então aqui nós Vemos um outro Uma outra Uma outra Um outro Instrumento De juízo Que é a peste A peste Então versículo 18 E ele está Ou melhor dizendo Livre 19 18 Ainda que aqueles Três homens Estivessem nela Vivo eu Diz o Senhor Jeová Que nem filhos Nem filhas Livrariam Mas só eles Ficariam livres Então aqui ele está Retomando A lição Do versículo 16 Tá bom Então Mesmo que Estivessem ali Daniel Noé, Daniel E Jó Nem os seus Próprios filhos Eles Livrariam Ok E o versículo 19 Versículo 19 Agora sim Ou se eu Enviar a peste Sobre tal terra E derramar meu furor Sobre ela Com sangue Para arrancar dela Homens E animais Então aqui Ele vai Mostrar Um outro instrumento De castigo Que é a peste Né Nós vimos Se você ler Né Nós vemos Em números 25 Né No contexto ali Balaque É Contrata Balaão Para amaldiçoar O povo de Israel Como Deus Não permitiu Que Balaão Amaldiçoasse o povo O que que Balaão fez? Ele Ele É Ele ensinou Os moabitas A lançarem tropeços Né Para com a nação de Israel Então eles enviaram as mulheres Para Seduzir os homens Digamos assim Né E aí elas ganharam Alguns homens Alguns israelitas E eles até Se prostituíram E também Adoraram Outros deuses E a Bíblia diz Que Deus enviou Uma praga Enviou uma praga Enviou uma peste Para castigar o povo E naquela época Morreram Muitas pessoas Números 25 Podemos ver aqui Números 25 Versículo 1 Israel Deteve-se em Sitim E o povo Começou a prostituir-se Com as filhas Dos moabitas Estas convidaram O povo Ao sacrifício De seus deuses E o povo Comeu E inclinou-se Diante Dos seus Deuses Então a mistura A mistura Provocou Isso aí E olha a peste Lá No versículo 9 E os que morreram Daquela praga Foram 24 mil Então 24 mil Pessoas perderam A vida Por causa Da peste Do castigo Que Deus enviou Para os israelitas Por causa Ali do pecado O versículo 20 Ainda que Noé, Daniel e Jó Estivessem no meio dela Vivo eu Diz o Senhor Jeová Que nem filho nem filha Livrariam Mas só livrariam Sua própria alma Retomando novamente A lição Do versículo 16 Cada um Morrerá Pela sua própria Pela sua própria Injustiça Pela sua própria Iniquidade E para encerrar Versículo 20 Porque assim Diz o Senhor Jeová Quanto mais Se eu enviar Os meus Quatro Maus juízos A espada A fome As nocivas Alemárias E a peste Contra Jerusalém Para arrancar dela Homens e animais Agora aqui ele já Especifica O objetivo O objeto Do juízo Que é Jerusalém Lembra no versículo 13 Que ele fala Quando uma terra A pecar Então ele não especifica Então ele parte De uma profecia Geral Para qualquer povo E funila Recorta Em Jerusalém Porque é o contexto Do livro De Ezequiel Jerusalém Está em pecado Está em idolatria E agora Deus está Mostrando Que ele é justo Deus ele é Amor Com certeza Porém Deus também é Justiça E sendo justiça Ele não Aceita o pecado Ele não Tolera Tolera o pecado Ele não aceita Não tolera o pecado E isso é uma coisa Que nós precisamos Ter em mente Deus não tolera O pecado Uma hora Ele vai A medida Da injustiça Dos povos Vai encher E Deus vai Julgar A terra Que Deus te abençoe Em nome de Jesus E até A próxima aula